Vamos puxar essa linha um pouquinho para baixo, inclusive eu vou visualizar aqui em uma posição melhor, vejam aí que eu vou simplesmente puxar isso aqui para baixo e posicionar melhor, só isso aqui mesmo, vou deixar aqui nesse local, aqui eu vou puxar mais uma vez, vamos reduzir um pouquinho o escalonamento, aqui está bom, nessa parte aqui ficou um pouquinho exagerado, vamos puxar, fazer com que essa curva aqui fique mais suave, aqui já está bom, e agora o processo é mais simples do que vocês imaginam, é só fechar essa mão aqui, fechar a parte topológica, então vamos fazer aqui uma inclinação nessa mão, por enquanto eu posso isolar aqui os dedos e trabalhar somente com eles, e depois é claro, eu posso voltar lá nas nossas referências, no caso referência 3D, blocagem, e fazer os ajustes, então vamos começar aqui com as mãos, vou deixar isso aqui um pouquinho menor ou mais baixo, e mais para dentro aqui da mão, mais ou menos isso aqui, vai afinando, aqui eu já vou deixar um pouquinho mais para fora, vou fazer essa corvinha da mão, essa parte de fora, e agora eu vou começar a ligar esses objetos, então pego essas duas LEDs aqui e faço uma ponte, fazemos aqui a primeira ponte dessa mão, faço outra ponte aqui na parte de trás, então vamos fazer a ponte mais ou menos aqui, vou fazer mais um connect nessa área, só para ficar melhor para conectar essa parte aqui, faço aqui uma nova ponte, vejam aí que já ficou melhor, aqui eu vou fazer a ponte novamente, faço aqui mais uma ponte, fazemos um connect aqui nessa linha, então faço aqui o connect e ajusto aqui, para ficar mais interessante a altura, nesse pontinho de vertex aqui, vamos fazer um target weld, então faço aqui um target para unir esses dois pontinhos, aqui na parte de baixo agora, é só continuar fechando aqui, não tem segredo, então por exemplo, nesse dedo aqui eu vou puxar um pouquinho para dentro, vou fazer aqui uma nova malha, uma nova extração, e agora eu junto isso aqui com a ponte e faço a ponte aqui novamente, então vejam aí que o dedo já começou a aparecer, continuando aqui no dedo, mais uma vez, puxo um pouquinho para dentro, para fazer essa curvatura aqui do dedão, puxo isso aqui mais uma vez, faço aqui um target weld, para soldar essa base aqui do dedão, fazemos aqui a solda, aqui eu posso até puxar um pouquinho para fora, mais ou menos aqui também, se está bom, ok, e agora nós temos que finalizar isso aqui imaginando uma topologia, eu vou continuar aqui só para ficar mais fácil, vamos fazer aqui um exemplo, vou puxar essa edge aqui, vamos fazer um target weld, para juntar primeiro, depois eu puxo mais uma ou duas vezes, aqui para dentro, não precisa ficar perfeito logo nesse início, daqui a pouquinho nós vamos voltar fazendo os ajustes de proporção, mas eu preciso ter pelo menos a base da mão aqui, que é o caso que nós estamos criando, né, estamos fazendo a base. Aqui nessa parte aqui, eu vou pressionar o botão shift mais uma vez, escalonamos, puxo um pouquinho para fora aqui na mão, junto isso aqui com a ponte, né, o bridge, faço aqui mais uma extrusão, junto isso aqui com a ponte, posso fazer aqui mais uma extrusão, ou simplesmente fechar aqui, tá, porque isso aqui já dá uma malha fechada, então faço aqui um quad aqui, só para fechar esse modelo. Aqui na mão não é diferente, eu posso fazer aqui uma ponte, vamos ver aqui como que vai dar para fechar isso aqui, super tranquilo, né, pelo que vocês estão vendo aí, é só executar um cap, para fechar essa mão aqui. Essa topologia aqui, ela não está muito interessante para mim, mas isso aqui seria algo de um trabalho mais detalhado, como nós estamos trabalhando com um tutorial, uma videoaula, eu acho que não é muito interessante nós ficarmos rotacionando nesse ponto aqui, tá, então peço a você que está estudando, que tente fazer uma topologia mais distribuída, tá, isso aqui é somente para que vocês entendam. Mas continuando aqui, vamos lá, né, vamos fazer aqui agora o fechamento da palma da mão, vou fechar essa parte aqui, vou fazer aqui um connect nessa edge, então conecto aqui essas duas partes aqui com a ponte, faço aqui mais um connect nessa área aqui, aqui eu já posso fechar a parte de dentro da mão, vejam aí que fechou a mão completamente, e agora nós temos esse trabalho aqui, né, para fechar a parte de cima da mão. Vamos voltar lá na referência mais uma vez, e observem que nessa parte de cima da mão, deixa eu tentar achar aqui uma imagem melhor, vejam que eu tenho aqui algumas elevações, que são as pontas dos ossos, né, são bem sutis mesmo, mas existem, e tem aqui os tendões também que aparecem logo acima dos ossos, que são essas elevações aqui, inclusive no dedão. Então vamos lá no nosso modelo 3D, vamos voltar aqui a atenção ao modelo, vou começar aqui dividindo esse objeto, vou pegar a ferramenta Shift Loop, vai ficar mais fácil, essa ferramenta que vocês viram utilizando algumas vezes, né, vou pegar aqui dois connects, pego essa linha, puxo um pouquinho para fora, para deixar aqui a mão mais orgânica possível, né, aqui também vou puxar um pouquinho mais para fora, faço o Shift Loop novamente, e conecto aqui a mão, vou até fazer aqui um connects um pouquinho melhor, né, mais distribuído, ok, aqui na palma da mão, mesma coisa, Shift Loop, e eu tenho que tentar imaginar aqui agora o fechamento dessas linhas, então veja que eu não tenho linha suficiente aqui para poder fechar, então o que eu vou fazer aqui é só criar mais linhas, então tenho aqui uma linha, duas, vou criar mais uma aqui, essa linha aqui ela dá uma volta, então muito cuidado nesse momento, tá, quando você passar o mouse aqui, e a linha dessa volta significa que nós temos que fazer isso aqui com mais cuidado, mas eu vou mostrar aqui para vocês para ficar mais fácil, vamos fazer o connect aqui dessa linha, conectei, aqui eu já posso vir com a ponte, né, fechando esses buracos, vamos dizer assim, então faço aqui um fechamento, faço aqui mais um fechamento, depois nós vamos acertar direitinho a topologia, aqui é só para a gente poder fechar mesmo direitinho, faço aqui mais um fechamento, mais um, mais um, e finalmente mais um, aqui nessa outra parte, vou apagar esses polígonos aqui, para ficar mais fácil de resolver, faço aqui a ponte mais uma vez, faço aqui a ponte, fecho essa parte aqui, vamos apagar esse último polígono, faço aqui a ponte mais uma vez, fazemos a ponte, e finalmente a última ponte, veja aqui, eu consegui fazer a palma da mão aqui com certa facilidade, mas, eu ainda tenho alguns problemas aqui de topologia, nessa topologia aqui, eu já consigo resolver só fazendo um recorte, então isso aqui já resolve o nosso problema, né, vamos pegar aqui a ferramenta cut, botão cut, e vamos fazer aqui o recorte então dessa linha, ops, comecei no lugar errado, fazemos aqui o recorte, e faço a união aqui desses pontos, isso aqui já fecha a nossa topologia quad na palma da mão, na parte de trás da mão, é o mesmo procedimento, então vou pegar aqui o shift loop mais uma vez, faço aqui um connect, aqui mais um, aqui eu vou precisar de um connect mais próximo, está bom, no início aqui eu preciso de um connect, eu acredito que aqui esteja ok, vou fazer aqui só mais um connect distribuído, vai ficar melhor, tá, vamos lá, pego aqui mais uma vez a ferramenta bridge, vamos fazer aqui a união dessa área, faço aqui mais uma ponte, vou fazer aqui mais uma ponte, só nas partes mais retas, né, fazemos aqui mais uma ponte, mais uma ponte, e vejam que a mão já está praticamente pronta, né, só falta uma divisão aqui nessa área, então faço aqui mais um connect, e faço mais uma ponte, bom, vamos ver agora como que essa mão está ficando com o turbo smooth, então quando eu aplico o turbo smooth, vejam que a mão já está bem mais interessante, né, bem mais realista, só que eu ainda posso melhorar isso aqui, não significa que eu vá colocar, por exemplo, essas pequenas rugas, né, da pele aqui da mão, vamos supor que essas rugas aqui, que eu já falei com vocês, que esse tipo de ruga é feito através da modelagem de escultura, ou objetos high poly, mas eu posso simular elas através do normal map, tá bom? Voltando aqui então na mão, eu vou começar fazendo essa elevação que nós vimos há pouco no dedo, então nós temos essas pequenas elevações aqui, né, esses tendões passando aqui acima do osso, e tenho essa ponta do osso aqui também, então vamos lá no 3ds Max, mais uma vez, pego aqui o modelo, vou selecionar esses pontinhos aqui, bem na parte de cima do dedo, vamos lá no nosso Constrain, e vou habilitar normal, agora eu ajusto isso aqui um pouquinho para fora, para ficar essa cavidade, né, vou deixar como noni, para ajustar essa ponta aqui do dedo, aqui nessa área que eu também posso puxar um pouquinho mais para dentro, para dar aquela sensação da pele da mão, aqui eu vou puxar só para deixar um efeito mais interessante na mão, né, aqui também eu posso puxar um pouquinho mais para dentro, reduzindo o escalonamento, aqui também, e aqui também, bom, voltando aqui na parte de cima da mão, vamos aplicar o Torbysmuff mais uma vez, e veja que já tem agora uma elevação acima do dedo, mas eu quero deixar isso mais evidente, então como que nós vamos fazer, né, vou pegar aqui essa primeira linha, vamos pegar essa linha aqui por completo, por exemplo, vamos pegar aqui do lado também, essa outra linha também, e finalmente a última linha aqui do dedão, né, vamos pressionar o botão Ctrl e clicar sobre Polygon, né, então vai selecionar aqui os polígonos, eu vou selecionar aqui até um pouquinho mais, vai ficar melhor, beleza, e vamos aplicar agora um Bevel, o Bevel vai fazer isso aqui para a gente, vamos reduzir bem o Bevel aqui, deixar menor, vamos deixar mais ou menos aqui nesse local, vou aplicar um Relax nesse Bevel, o Relax vai fazer aqui um relaxamento nesse Bevel, e agora eu vou selecionar essas Eds aqui do final, e vamos puxar elas para baixo, então é simplesmente puxar aqui na direção Z, para que elas fiquem morrendo aqui quase que no zero, né, suavemente aqui, vou pegar aqui também, vamos puxar isso aqui mais para baixo, acho que eu acabei selecionando a outra parte aqui, que está ok, outra coisa também interessante, nesse caso de modelagem orgânica, é utilizar a ferramenta Freeform do Graphite Modeling, Freeform nós temos aqui o Relax, Relax também é interessante aqui para aplicar o relaxamento aqui na distribuição da topologia, isso aqui vai reduzindo gradativamente, aqui no dedão a topologia não é muito interessante para que eu possa fazer aquele tendão, mas eu posso simplesmente aqui selecionar essas linhas e puxar um pouquinho mais para cima, deixar mais acentuado, né, digamos assim, e aqui agora falta só fechar o pulso dessa mão, então vou selecionar essa borda, e vejam que aqui na borda eu tenho um total de 22 Eds, né, temos aqui 22 Eds, então eu vou criar aqui um cilindro, pode ser um cilindro mesmo, simples, esse cilindro eu vou colocar ele com 22 lados, e eu vou posicionar esse cilindro agora próximo dessa mão, mais ou menos aqui, né, nesse cilindro ainda vamos convertê-lo como Edit Poly, vou ajustar aqui a largura, para que fique mais estreito, né, mais oval aqui, mais elíptico na verdade, aqui eu vou aplicar o modificador FFD 3x3, para ajustar a parte aqui do pulso, então vamos ajustar aqui para que fique mais para dentro, e agora eu vou aplicar um FFD 2x2, para deixar essa base maior, já que o braço aqui ele é um pouquinho maior, né, vou deixar aqui mais ou menos nesse local, depois de feito isso, posso converter tudo novamente com o Edit Table Poly, juntamos a mão através do e-test, vamos juntar aqui no Edit Poly da mão, vamos juntar ao braço, seleciono a borda, aqui no caso não tem borda nesse modelo, eu tenho que excluir essa parte de cima, seleciono aqui já de uma vez também, né, selecionamos então a borda desse modelo, e aplico uma ponte, vejo que a ponte vai unir aqui perfeitamente, depois de unir a ponte, selecionamos somente o braço, e faço aqui o alinhamento, e se for o caso, eu ajusto a rotação também, para que fique mais orgânico, né, então vamos só ajustar isso aqui, vou aplicar um Relax, nessa área, para ficar mais orgânico, mais interessante, aqui é a parte do pulso, né, então nós temos essa, parte mais, mais próxima aqui do pulso, e agora eu volto a observar as nossas imagens de referência, só para finalizar essa área, vejam que aqui nós temos essa transição, bem suave, e aqui é quase reto, né, então vou fazer aqui com essa mão, vou pegar aqui a ferramenta Shift, e vou ajustar, para que ela fique mais reta, então vejam aí que eu vou, ajustar aqui com Shift, vamos reduzir aqui também, com o Shift ainda selecionado, perfeito, aqui nessa parte de baixo, mais uma vez com a ferramenta Shift, vamos puxar, deixar aqui mais interessante, né, para o dedão, e volta a repetir para vocês mais uma vez, tá, sempre olhem as referências, inclusive, você pode olhar a sua própria mão, você olha para a sua mão, vê como que o dedão forma a base dele, e faz a modelagem, então não tem nada de complicado, né, só prestar atenção nesses detalhes, bom, para finalizar aqui, essa parte da mão, essa parte de baixo, ela é um pouquinho maior, então vou selecionar essa linha, vou selecionar essa linha aqui, vou pegar aqui através do Ground Loop, selecionei essa linha por completo, vou puxar ela um pouquinho para baixo agora, só para acentuar essa parte de baixo aqui, da palma da mão, então vejam aí que eu vou acentuar, vou aplicar um Relax também, para distribuir melhor, está bom, vamos aumentar a largura, eu acho que aqui está legal, tá, isso aqui é questão de topologia, depois também pode ajustar, como eu falei anteriormente, vocês podem fazer aí pequenos ajustes, que vai deixar o seu modelo mais interessante, mas por hora, é isso aqui, tá, agora vamos aplicar o Turbo Smooth, para ver como que está ficando a nossa mão, quando eu apliquei o Turbo Smooth, eu acabei movimentando aqui alguma linha, aqui na parte de trás, então vou fazer aqui a, o ajuste novamente, sem querer eu devo ter movido essa linha aqui, vamos fazer aqui a, o posicionamento dela, aqui está bom, aqui eu vou só reduzir o escalonamento, posicioná-la aqui melhor, e vou consertar esse erro aqui, que acabou causando aqui um erro nessa área, eu passo aqui o ajuste, da altura, não é nada complicado, como vocês podem notar aí, é só mesmo, ajuste, da topologia, aqui está bom, e aqui só para finalizar, eu vou aplicar um Relax, então vamos pegar aqui o Relax, vou passar um Relax aqui nessa área, para que fique mais orgânico, não fique tão, tão aproximado, então vejam aí que, mais uma vez, temos a nossa mão finalizada, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, como eu falei lá no início, esse modelo, é um modelo avançado, mas se você está começando agora, na modelagem, não se preocupe, em fazer um modelo, talvez um pouco inferior, ou que não alcance as expectativas, é super natural isso, o importante, é que você tente, faça várias vezes, até compreender, essa noção, essa parte de proporção, de comparação, com as nossas imagens, de blocagem, enfim, façam aí o possível, para compreender, assistam a videoaula anterior, pois nela tem muita informação importante, e nessa aula aqui, nós só completamos, algumas informações, que foram relacionadas, a parte de modelagem, eu espero que vocês tenham gostado, de mais essa videoaula, em breve eu vou trazer, mais vídeos como este, então se você quer, aprender mais, sobre computação gráfica 3D, já aproveita, para se inscrever, no nosso canal, deixar aí, ativar sua notificação, para que você receba, assim que nós publicarmos, esses vídeos, lá no nosso canal, no YouTube, e também no nosso site, e finalmente, eu vou deixar, aquele grande abraço a todos, e bons estudos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho